O programa hoje é só sons. Sim, ou não mas peias. E mamã. Mamã. Já está. Pronto. É assim. Acabou esta brincadeira. Estragaste-te. Bem-vindos a mais um CCL Stars. Sim, hoje temos uma emissão muito especial. Está cá o Lucas Viegas. Uuuuh. Mamã. Sota. A tomar conta das nossas redes sociais. Grande Lucas. Anda cá, vem-te aí connosco. Cá está. Desculpa este começo. Começamos com o sol. Não sei se queres soltar também algum tipo de som. Uuuuh. Forte. Forte. Bom, além de Lucas Viegas nas redes sociais, vamos ainda receber os Ditch Days. Apresentamos a nova rádio SBSRFM e falamos com o grande, o incrível humorista brasileiro, Rafael Infantes. E é, vai ser um grande programa, mas antes de mais, vamos passar de forma natural para a mesa. Ao cabaço. Ah, pois é. Vamos ao cabaço, porque temos um cabaço. Pois é. Temos um cabaço. Venham para aqui. Então vá. Para o nosso cabaço. Rita, dá-lhe. Diz lá. Este Natal, o CCL Stars tem um cabaço incrível de prendas para te oferecer. A partir de hoje e até dia 22 de Dezembro, vamos ter no estúdio este cabaço de Natal. E diariamente vamos acrescentar prendas lá para dentro, para isto estar mesmo a abarrotar pela conselada. Este guardem para o Fernando Mendes. Este foi enganado. Sim. Vocês têm até dia 22 de manhã para enviar os vossos palpites de quantos objetos vão estar dentro do cabaço ao fecho do passatempo. Um palpite por pessoa, caso mandem mais do que um, só conta o último. Quem acertar ou quem mais te aproximar sem ultrapassar, ganha tudo. E vejam o nosso Facebook para mais pormenores e vamos descobrir o que está no cabaço hoje. Mais ou menos, não vamos descobrir tudo, não é? Estive a mostrar algumas coisas. Pois. Olha, faz lá uma piada. Estão prontos? Tenho uma boa. Posso? Posso? Este programa às vezes é chato de apresentar, mas eu não me queijo. E agora pergunta àquela, pergunta àquela. Desculpem, desculpem, desculpem. Não, foi boa, eu gostei, eu rimo a primeira vez. Olha, estão coisas dentro do cabaço, mas acontece o que acontecer, não as gomas. Deixas lá dentro do cabaço. E agora, se calhar agora vamos apresentar os novos produtos, não é? Sim. O que é que nós vamos colocar por cabaço hoje? Por exemplo, o que é que nós temos aqui? Papel higiênico. Papel higiênico. É verdade. Apareceu agora. É para tu fazeres a festa enquanto pomos as coisas. Sim, sim. Portanto, temos aqui um fantástico cálbum. O Miquel Carreira, o que é que tu achas? Instinto. Boa, boa. Vale a pena, vamos colocar. Instinto no cabaço. E o que é que temos aqui? E agora temos aqui um livro fantástico. Sobre o que, Rita? É para criares o teu próprio jogo. Para criares o teu próprio jogo. Sim, são conhecimentos básicos de programação. Como básicos serão, não é? Já está? Sim, mas é para aprenderem. São básicos, dá, dá. Eles tiveram um pouco no programa. Quantos é que nós adicionámos? Já está? E agora faz lá. Quantas coisas estão aqui dentro? É uma questão de número, não é? Para cima de 23. Ok. Tenho uma questão. As gomas contam individualmente cada uma das gomas? Contam individualmente. Ok, ok. Ou é um pacote? É um pacote ou é cada goma? O pacote, Guilherme. É o pacote? Sim. Conta sempre o pacote. Um bom pacote. Os queijos também conta o... Para caso, neste podia contar os três. Não é, não sei. A embalagem. A embalagem. Não confunda. E os chocolates também. Chocolates, sim. Não, exato. São os pacotes. O que é isto? Oh! Oh! Há os fones que o Luís Maris esteve na mão? Ah, pois é. Já apresentaram ontem. Pois foi. Posso tocar? Posso tocar? Já está. Olha, faz aquela pergunta, Guilherme. Qual pergunta? Sim, fica aí. Ah, Rita. O cabaço fica aqui? É cabaço de ficar. Desculpa. Bom, vamos embora. Já está. Já está. Isto está, desculpa. Vamos agora... Agora é que vamos. Trocadilha. Verdade, foi aqui. Desculpa, desculpa. 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 Estamos muito a revisteiros hoje, não é? Eu peço desculpa. Três trocadilhos. Nenhum foi bom. Nenhum. Foram dois só. Não, o queijo, as gomas. Ah, fizeste as gomas. Ah, fizeste as gomas.